Em uma noite especial, representantes de várias empresas do ramo hospitalar participaram do encerramento da terceira campanha de doação de sangue do Grupo Mercúrio. Um momento de comemoração pelo número de 811 bolsas de sangue alcançados e destinados a parceiros estratégicos, como o Emomar. Nós só temos a agradecer, foi excelente a campanha, nós coletamos 811 bolsas de sangue. A campanha é uma grande sensibilização, um momento em que vive a nossa sociedade. Milhares de pessoas que se acidentam ou quando estão internadas precisam desta ajuda humanitária. Diante deste problema, o presidente do Grupo Mercúrio falou sobre a satisfação de poder contribuir. Nós estamos fazendo o nosso papel de cidadão, cumprindo o nosso papel na sociedade, fazendo com que o sangue chegue naqueles que mais necessitam. E todo o trabalho requer empenho, logística e planejamento, para que mais campanhas possam acontecer. O hospital e o Grupo Mercúrio vão buscar sempre caminhos para desenvolverem ações de responsabilidade social. Com toda certeza, o ano que vem nós vamos ter a quarta edição dessa campanha. A TV Guará, que também contribuiu com a divulgação da campanha, foi reconhecida por seu trabalho, assim como outros veículos de comunicação do Estado. Afinal, a obrigação de informar e bem orientar o telespectador, ajuda ao próximo, é a melhor maneira de fazer pessoas felizes e uma sociedade melhor.